Você quer saber como inserir puxadores do tipo cava na marcenaria com poucos cliques no Revit? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e aqui no canal da Oficina Criativa nós mostramos como transformar horas de trabalho em minutos através do Revit e do Twinmotion utilizando a nossa metodologia. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como é super fácil, super simples inserir puxadores cava que são aqueles puxadores que ficam na própria marcenaria aqui no Revit. E eu vou mostrar então isso nesse projeto aqui que foi totalmente desenvolvido em Revit e o puxador que eu vou inserir aqui como exemplo vai ser esse puxador aqui que é um puxador então retangular, onde a gente vai ter então aqui esse corte da marcenaria e notem que aqui no fundo a gente tem uma outra cor. Então nesse caso aqui em específico, essa gaveta aqui, ela foi criada então com MDF e depois aqui atrás a gente colocou o que a gente chama então de fita de borda e nesse caso aqui a gente colocou uma cor diferente desse MDF que está sendo utilizado aqui nessa gaveta. Então eu vou mostrar para vocês todos os detalhes como fazer isso aqui no Revit. E vocês podem ver inclusive que a gente tem aqui o detalhamento de como que fica esse puxador então na prática. Então vocês podem ver que a gente vai ter então essa abertura aqui na frente e depois aqui atrás a gente vai ter então esse recorte um pouquinho maior. E por que a gente faz isso, né? Falando agora aqui executivamente então desse tipo aqui de puxador. A gente faz isso para ter então o que a gente chama de pega. Então aqui nesse espaço a gente consegue colocar então ali os dedos e consegue de fato então puxar essa gaveta. Então nesse caso aqui foi utilizada essa opção aqui ó, que dá para ver bem certinho aqui nesse corte lateral. Então aqui a gente vai colocar as mãos e aqui vai ter o espaço então para a gente puxar essa gaveta. Bom, então vamos agora para a prática e vou mostrar para vocês como que a gente faz para inserir esse puxador. Então vou voltar aqui nesse projeto e aqui inclusive já até deixei separada essa elevação para a gente conseguir visualizar ao mesmo tempo inserindo no 3D e na elevação. Então vou deixar essa vista aqui aberta e eu já deixei também aqui a vista 3D também aberta. E nesse caso, como eu vou inserir nesse imobiliário aqui essa cava, eu vou puxar então essa caixa de corte então um pouquinho mais próximo desse imobiliário aqui para a gente conseguir visualizar melhor. E para quem não sabe como inserir essa caixa de corte, aqui nas propriedades a gente tem essa opção aqui de caixa de corte. Nesse meu caso aqui ela já está ativa, mas no momento que a gente clica aqui, ela vai então gerar essa caixa aqui. E basta então eu clicar nessa caixa e arrastar esses manipuladores aqui para então eu cortar esse projeto. Então vou deixar ele aqui mais próximo. E como vocês podem ver, esse imobiliário aqui em específico, ele já possui na verdade todos os puxadores. Então vocês podem ver que aqui eu tenho esse outro tipo de puxador, que também é super rápido de colocar, mas não vai ser assunto então desse vídeo. E depois aqui eu também tenho outro puxador cava. Só que nesse caso aqui em específico, esse puxador aqui cava, ele é um puxador então retangular e está ali no topo do móvel. Já esse outro eu vou inserir agora, ele vai ficar então aqui mais no centro desse imobiliário. E para isso então o que eu vou fazer, vai ser então até tirar esses puxadores que eu tenho aqui. E agora depois eu vou inserir esses novos puxadores. Então eu vou vir aqui, vou selecionar aqui esse puxador, que nesse caso aqui é um puxador da Zen Design. E vou simplesmente deletar. Então vou dar DE no teclado e deletei esses dois puxadores aqui. Vou até deixar esses outros aqui do lado, para a gente conseguir então comparar esses dois tipos de puxadores. Agora então eu vou vir aqui, vou fechar aquele outro projeto que eu tenho aberto. E eu vou dar então WT no teclado. E agora a gente vai ter então essas vistas lado a lado. Tanto o 3D, quanto aqui a elevação, que a gente consegue então visualizar esse imobiliário. Para eu inserir então as cavas, basta eu dar CM no teclado. E agora aqui nas propriedades, a gente vai ter então uma lista com todos os tipos de cava que estão disponíveis para utilizar aqui. Então quando eu clicar aqui, a gente vai ter essa opção aqui de pesquisa. E quando eu pesquiso então por cava, notem que tem uma lista enorme. Então eu tenho aqui as cavas boleadas, as cavas circulares, depois a gente tem também essa opção. As cavas lineares, que inclusive eu mostrei aqui para vocês agora há pouquinho, um desses modelos de cavas lineares. A gente vai ter também então as cavas quadradas. E nesse caso aqui, vai ser uma cava então retangular boleada. Para a gente fazer exatamente igual aquele exemplo que eu estava mostrando para vocês. E depois, só para mostrar para vocês as outras opções que a gente tem aqui, a gente também tem a cava triangular. Beleza, então selecionei essa opção aqui de cava então retangular boleada. E para eu inserir ela agora, pessoal, eu simplesmente venho aqui e eu posso inclusive escolher se eu quero inserir essa cava no 3D. Ou se eu prefiro colocar ela aqui na elevação. Vou até colocar aqui na elevação. Então eu venho aqui. E eu simplesmente vou vir aqui, vou dar um clique. E notem que antes de eu dar um clique, essa porta aqui de MDF até me deu aqui algumas diretrizes para eu inserir então esse puxador. Então a gente pode configurar isso para ficar bem mais fácil a inserção desses puxadores. Então eu vou dar um clique aqui. E feito isso, já inseriu. Vou então aproveitar e vou colocar aqui também. Mais um clique, inseriu. Agora eu vou dar ESC duas vezes. E o que eu preciso fazer agora é que como essa cava aqui vai fazer um corte nesse MDF, eu tenho que então dar o comando de corte. E feito isso, então já vai criar a cava. E para isso, eu vou vir então aqui na aba modificar. Vou vir aqui nessa opção então de cortar. Que nesse caso a gente tem então o atalho e o teclado CF. Inclusive aqui no nosso canal do YouTube tem um vídeo onde a gente mostra como que a gente faz para personalizar esses atalhos do teclado. Então eu vou clicar aqui em cortar ou então dar CF no teclado. E agora eu só preciso então clicar na porta e depois clicar aqui na cava. E feito isso, já cortou. A gente pode ver aqui no 3D que já efetou o corte. E vou fazer o mesmo agora aqui para a porta do lado. Então eu vou clicar uma vez aqui na porta, uma vez aqui na cava. E acontece duas vezes. E feito isso, então agora eu já tenho esses dois puxadores cava inseridos aqui. E como que eu faço então para fazer aquele detalhezinho em que o fundo ali do puxador vai ser de uma outra cor de MDF. Então eu vou mostrar agora isso para vocês. E vocês vão ver que é super simples e super fácil. E a gente utiliza então o comando de pintura aqui no Revit para fazer isso. Então para isso, eu vou vir aqui na aba modificar. E aqui a gente vai ter então o comando de pintura ou então PT no teclado. E abriu agora aqui então navegador de materiais. E agora eu vou vir aqui e vou pesquisar o material que eu quero. Nesse caso aqui em específico, a gente vai utilizar então a fita de borda, né? Que é então como a gente faz os acabamentos nos MDFs. Então eu vou pesquisar aqui por fita. E ele já me mostrou então duas opções. E eu vou utilizar então essa opção aqui então que é a fita de borda, o maru raiz. Vou clicar aqui. E agora um detalhe super importante, pessoal, prestem atenção aqui. Que eu preciso então aplicar essa pintura. E depois que eu aplicar a pintura, é que eu vou clicar aqui em concluído. Porque se eu clicar agora em concluído, já vai fechar o comando e eu não vou conseguir pintar. Então esse é um erro bem comum, tá pessoal? Então prestem atenção nisso. Então selecionei aqui o material que eu quero. Vou vir aqui então no 3D. E eu vou pintar aqui esse fundo. E feito isso, eu já tenho então esse efeito. Que eu coloco então um MDF diferente ali com a fita de borda. E a gente consegue então ter a frente do imobiliário com o MDF. E a parte ali de dentro do puxador com o outro MDF. Vou pintar aqui esse aqui também. E agora sim eu posso vir aqui e dar como concluído. Tá, e agora se eu quiser modificar aqui meu projeto. Tô achando que esse puxador aqui tá muito pra baixo. Muito longe aqui da borda. Como que eu faço pra ajustar? Ah, vou ter que pintar tudo de novo com o que vai ser. Então não, não precisa. O que a gente precisa fazer agora é só vir aqui. Nesse caso eu vou vir aqui na elevação. Vou selecionar então o puxador. E eu posso simplesmente mover ele. Então eu posso dar MV no teclado. E a partir do momento então que eu clicar aqui. E digamos que eu vou colocar então aqui 2 centímetros pra cima. Então eu vou colocar 2. Enter. Ele já se ajustou. E já foi então automaticamente também essa parte da pintura. Junto quando eu movi essa peça então aqui da cava. E se eu quiser fazer outra modificação. Como por exemplo deixar mais largo aqui esse corte. Uma das opções então é eu simplesmente vir aqui. E arrastar aqui essa largura. E nota então que ele já ajustou. E se eu quiser colocar um valor mais preciso. A gente pode vir aqui nas propriedades. E ajustar aqui esse valor. Pra por exemplo aqui 12 centímetros. Que ele já vai então ajustar essa largura. E pra gente fazer outras modificações. Como por exemplo. Ah eu quero então que essa cava na verdade ela ultrapasse esse imobiliário. Não tem essa opção ali de pintar com outro MDF. Eu consigo fazer isso também? Sim. A gente consegue fazer isso também. E também é super simples e super fácil. O que eu preciso fazer é só selecionar essa cava. Vir aqui em editar tipo. E aqui a gente vai ter então esse parâmetro da espessura. E por enquanto o que eu tenho aqui então é 1.5 centímetros. Que nesse caso aqui como a gente tá cortando então. Esse MDF que tem uma espessura então de 1.8 centímetros. Ele vai acabar deixando então uma parte ali pra gente conseguir pintar. Mas se eu vier aqui e colocar 1.8. E nesse caso aqui só vou dar ok. Então ele vai modificar todos os elementos que eu tiver aqui inseridos no projeto. A partir de agora eu tenho na verdade um buraco. Inclusive eu até consigo visualizar agora as tomadas que estão ali dentro desse imobiliário. E a gente consegue então ver que de fato agora tá furando esse imobiliário. E ele não tá mais então indo até ali um certo ponto. Como a gente tinha antes. Certo pessoal? Agora eu quero mostrar pra vocês antes de finalizar esse vídeo. Alguns exemplos com aquelas outras cavas que eu só mostrei ali na lista. Pra vocês verem como aplicar esses outros tipos de cava nos imobiliários aqui no Revit. Então vou vir aqui. Vou dar TW agora no teclado. Pra eu voltar então pra uma única visualização. E não deixar as janelas ali lado a lado. E a gente pode ver então aqui outros exemplos. Então eu posso por exemplo utilizar a cava circular aqui nesse caso. E a gente tem então esse puxador que ele tá então na parte superior de uma gaveta. E na parte inferior da outra gaveta. Depois a gente vai ter então aqui outro puxador. Que também vai ser nesse caso retangular. Mas nesse caso aqui ele tá então ali também na borda da gaveta. E não no centro como esse que a gente acabou de fazer. Aqui depois a gente tem um outro exemplo desses puxadores então lineares. E aqui a gente tem com a curva. E além dessa opção aqui. A gente vai ter também os puxadores lineares. Que no caso a gente vai ter aqui a opção da cava A45. Aqui depois a gente vai ter os puxadores circulares. E aqui a gente também consegue uma grande variação. Então nesse caso aqui a gente tem essa opção aqui. Que fica bem no cantinho desse móvel. E aqui também a gente vai ter a mesma coisa. Só que nesse caso aqui a curvatura tá de uma forma diferente. Dessa que eu acabei de mostrar pra vocês. Certo pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que a partir de agora vocês criem diversos tipos de cavas nos projetos de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês podem deixar aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Até mais! Tchau! 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 Tchau!